Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponce aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo e agora é de Free Fire, né galerinha? A galerinha estava pedindo aí, hoje dia 17 de março, a gente está gravando esse vídeo pela parte da manhã, para falar aí, mano, que hoje quem fez já todas as missões durante a semana, hoje já dá de coletar uma skin de arma permanente. Pediram para eu fazer um vídeo aqui, a pedido de um inscrito, talvez eu deixei na tela o comentário dele, falando sobre, para eu fazer um vídeo aqui, mostrando qual seria a melhor opção de arma. Então, vou mostrar aqui, pelo menos as três melhores opções, caso você ainda não tenha essas skins, eu acredito que sejam as melhores opções para você estar coletando lá neste evento das armas, tá? Então, deixa eu tirar aqui minha câmera aqui, para a gente já ir aqui direto para o vídeo, beleza? Já vai deixando aquele likezão aí para fortalecer, se não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa a notificação, beleza? Vamos lá, o desafio da LBFF é aqui, mano, o que você vai coletar nesse desafio da LBFF, que você vai estar coletando essas florzinhas. Então, se você veio fazendo durante a semana e desde quando começou, que começou dia 15 e hoje 17, tem dois dias que começou esse evento, já dá para você pegar, mesmo você não fazendo as missões todas de hoje. No meu caso, está faltando ainda coletar essa aqui, que eu ainda não fiz o buiá, mas o resto é que eu já fiz, né? Então, aqui, mano, o que está acontecendo? Já deu 63. Com o buiá aqui, vai dar 68, certo? Então, qual a melhor skin para pegar, mano? São várias skins aqui, se não me engano, acho que são quase 20 skins que tem aqui, tá? Então, você tem que analisar o seguinte, mano, não vá, por enquanto, na primeira skin de arma, ainda falta ainda bastante disso. Então, vai dar de você pegar pelo menos umas duas ou três skins aqui. Não vai direto pela skin de aparência, tá? Porque, ó, por exemplo, essa aqui, ó, não tem efeito. Essa aqui é a AK-47, não tem efeito. Então, é bonitinha? É, mas não é lá essas coisas. Essa aqui tem um efeito muito bacana, eu tenho essa skin aqui, acho muito bacana, ó, tanto que não dá para me pegar, porque eu já tenho, já possuo este item. Tem a M4A1 aqui também, que tem esse efeito muito bonito, mas também não seria a opção indicada, caso você ainda não tenha essas skins que eu vou mostrar já já. Essa aqui também, olha só, mano, que efeito bacana dessa skin, muito bonita, tá? Ela tem, muito bonita. Deixa eu ver, a XM8, essa XM8 também é top e é antiga também, tá? Deixa eu ver, a XM12, tá? Mas a skin, cara, que eu falo para vocês aqui, ó, no caso aqui, que eu tenho disponível para trocar, tá vendo? Eu tenho todas essas aqui, que eu posso trocar definitivamente. Mano, tem inclusive essa skin aqui desse lança, cara. Olha que skin top, mano, tá? Mas vamos lá, qual que é a melhor skin, então? Você vai me perguntar, mas, 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 uma pontes, qual que é a melhor skin, então? A melhor skin, cara, que, na minha opinião, que eu vou estar pegando, tá? Apesar de eu não jogar muito com ela, tem a Famas. Por que a Famas, mano? Porque se liga só aqui, nesse cantinho, mano, muita gente não está se ligando nesse cantinho aqui das skins. Essa aqui é aquela Famas que tem no Ouro Royale. Ela tem dano aumentado, tá? Ela tem menos munição, mas o dano dela tira mais. E também tem a M14, aqui, ó, que também tem dano, tá vendo? Dano aumentado. Tem menos munição, mas tem mais dano. É a mesma que está no Ouro Royale. Então, essa M14, mano, ela tira muito dano. Então, compensa você pegar ou a Famas, ou a M14. Além dela, tem essa outra, que tem a N94, tem a P40, mas essas aqui, ó, todas elas não tem dano. As únicas que tem dano são aquela ali, tá? Que são atributadas, como falam, né? Olha que skin bonita, mano. Mas não é atributada. Você tem que visar o que, então? O atributo. Na primeira troca, né? Ah, você pode deixar pra trocar depois também. Mas, eu acho que a melhor opção seria você pegar uma dessas armas atributadas. Eu vou pegar a M14, tá? Porque, até porque também eu jogo, às vezes, na falta da arma que eu mais gosto, que é a grosa, eu pego ela. Porque ela tira muito dano, apesar da cadência de tiro dela ser um pouco menor, mas ela tira mais dano. Então, cara, essa é a dica pra hoje, mano. Se você já conseguiu coletar aqui seus tokens de flor dourada e já dá pra trocar, mano, escolhe uma dessas duas primeiro ou depois, caso você ainda não tenha ela definitiva. Essas são as mesmas skins que estão aqui no Ouro Royale. Se você vir aqui no Ouro Royale, outra dica bacana, cara, é quando você for jogar ranqueada ou até mesmo CS ranqueado, vem aqui no Ouro Royale. Caso você tiver ouro, ticket de ouro ou Ouro Royale, mano, vem aqui e gira, porque aqui dentro tem as skins de armas tributadas, ó. Mais munição, ó, mais dano, mais munição. Ó, aqui essa AK aqui, velocidade de disparo. Essa AK aqui, mano, ela dá muito tiro, velho, muito tiro rápido. A pistola aqui, ó, essa aqui, mano, pra jogar no CS ranqueado, ela dá mais dano, tá vendo? Ela demora mais pra recarregar, mas tira mais dano. E essa aqui, mano, essa aqui vira, mano, essa aqui vira uma furadora de colete de marinho, que a propriedade de disparo dela é muito alta. Tá, então tem essas armas aqui, ó, também tem essa aqui. Todas as armas que tem aqui no Ouro Royale são tributadas, eu prefiro a grosa. O dano dela, a grosa em si já tira muito dano, e com essa skin aqui do Ouro Royale, mano, ela tira mais dano ainda. Beleza, galera? Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí, tá, essa dica. Se curtiu, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí pra tá ajudando a gente, beleza? Se você não for inscrito aqui, já se inscreve aí, ativa a notificação pra tá ajudando a gente, já tá trazendo esses vídeos aqui pra vocês, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Lapão, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus, fui! Tchau, tchau, tchau!